Fala guitarrista! Criei um grupo no Telegram para te mostrar um método de guitarra que vem dando certo para muita gente nesses últimos 15 anos. Nesse grupo eu te mostro algumas aulas que podem te ajudar a evoluir como músico e como guitarrista. Clica no link e vem fazer parte dessa comunidade.